O momento está em 2º lugar da classificação provisória com 4 pontos. Então, devem ter 4 votos no pão para o Christian Ehrman. 36-13. E o 2º lugar, até agora. E agora avançamos para o 3º conjunto deste desempate. Representando a Isla. E o vosso aplauso para Greg Broderick. Sem faltas, 3-6-1-3 na liderança. Aliás, 3-7-9-0 na liderança. Abdullah Al-Shar Batli em 2º com 4. 36-13. Christian Ehrman. Tchau. 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 Sem faltas, 40 segundos, 97 centésimos, está neste momento em 2º lugar, Greg Broderick, da Irlanda.